Ainda sobre educação, as provas do Enem 2022 só serão realizadas ainda no mês de novembro deste ano. Mas o estudante que vai concorrer a uma vaga em alguma faculdade deve intensificar os estudos. Em Governador Valadares, algumas escolas já se organizam por meio de rotinas. O Exame Nacional do Ensino Médio será realizado nos dias 13 e 20 de novembro. A prova terá 180 questões de várias áreas do conhecimento. O Enem é uma das principais formas de ingressar no ensino superior. Os preparativos já começaram. Muitos alunos estudam em tempo integral. Para esta professora, o desenvolvimento dos estudantes está acima do esperado. Nós estamos bastante satisfeitos com os resultados. Temos cada dia mais aprimorado. Eles têm aprimorado a escrita. Ainda temos um tempo para prepará-los ainda mais. Mas os resultados nos mostram positivamente. Um índice bastante positivo lá na frente. Lucas quer fazer ciências da computação e tem estudado bastante. Os estudos do jovem tiveram início pelo que ele considera ter mais dificuldade. As disciplinas de Física e Química. Eu tenho um pouco de dificuldade em matérias como Física e Química. Mas isso a gente vai passando com o tempo. A gente vai estudando. A gente vai se preparando. Que é o que eu estou fazendo. E as matérias que eu tenho um pouco mais de facilidade. Às vezes, quando eu estou muito cansado, eu deixo um pouquinho para depois. Mas eu sempre tento manter atualizado tudo certinho. Para não ter pego e ser pego surpreso no Enem, né? Além dos estudos na sala de aula, os alunos também vivenciam o dia do exame na prática. Segundo o diretor da escola, as atividades são importantes para preparar o lado emocional da turma. A gente prepara simulados com questões da BNCC. A gente prepara redações com as técnicas direitinho. E tem no cronograma da escola dias próprios que a gente simula o dia do Enem. Os nossos alunos são convidados a vir na escola. A gente inicia a aplicação desse simulado uma da tarde. Eles chegam com uma hora de antecedência. São conferidos todos os documentos deles. Então, de forma que já prepara eles também no psicológico para o dia da prova, a questão de chegar atrasado. Tudo como se fosse o real, o dia do Enem mesmo. Nesta outra instituição de ensino, a preparação também é realizada com simulados que fazem parte da rotina dos estudantes. Os estudantes têm aulas, mas eles também têm os seus simulados, que são para que eles sejam testados. E eles também possuem momentos de dinâmicas de, como a gente pode dizer, de gincanas. Então, eles vão vivenciar momentos acadêmicos, momentos lúdicos, momentos simulados e assim por diante. Isabela quer concorrer a um dos cursos mais disputados da graduação, Medicina. A rotina de estudos é intensa. Geralmente, eu tenho aula integral, na segunda e na sexta. Os outros dias é de 7 a 1h20, na quarta é de 7 a 11h40. Na parte da tarde, quando eu não tenho aula à tarde e vou para casa, eu estudo em casa fazendo questões. Pego provas anteriores do Enem e dos outros vestibulares que eu estou fazendo e faço as questões das provas anteriores. Já fiz o Enem no primeiro e no segundo ano do ensino médio. Essa é a terceira vez que eu vou fazer e estou me preparando. Estou me preparando, estou estudando, estou fazendo a minha parte e esperando que o resto vai ser na mão de Deus. Quem também quer ser médico e ter estudado bastante é Ronaldo. Durante a semana, a gente tem uma rotina bem apertada. Segunda e sexta, como a Isabela disse, a gente tem essa aula em período integral. Eu, fora da escola, faço aula de matemática, de redação também, para poder aprimorar essas duas áreas que eu considero que eu tenho mais dificuldade. O professor não esconde a satisfação de ver os alunos em aprendizado. Fica feliz com esse resultado? Claro, poxa. A felicidade deles, a conquista deles também é o meu sonho realizado.